Eita, você sabe o que é liminologia? Não sei. Não sabe? Mas chuta aí alguma coisa que você acha que é. Alguma coisa sobre pessoas? Chloe, você sabe o que é liminologia? É uma coisa tipo limão, mas é o estudo da água. É isso mesmo, Chloe. É nessa linha. Liminologia significa o estudo das águas, das águas doces, águas de inferiores. Como, por exemplo, pântanos, lagos e algumas vezes de águas correntes. E para verificar o equilíbrio desses ambientes, desse estudo, é observado alguns parâmetros ou perspectivas, que são das características físicas, químicas e biológicas desse ambiente. Então, para a gente dar um exemplo, o que seria essas características, podemos dar o exemplo da cor da água, a temperatura da água, e até mesmo o oxigênio, a quantidade de oxigênio, que é essencial para a vida nos nossos rios, nos nossos lagos. Então, a gente busca estudar esse equilíbrio. E na Eletronorte, nós executamos esses programas de liminologia nas nossas usinas hidrelétricas, nos lagos das nossas usinas hidrelétricas. Então, temos a usina em Tucuruí, temos uma usina em Curuauna, lá em Paracinunes, que fica no Anapá, na usina de Samuel, que fica lá em Rondônia. E vocês, crianças, o que vocês fazem para contribuir, para preservar os rios, os lagos? Não jogar lixo em outras delícias. Não jogar lixo na água e não fazer nada de mal com a água, porque a água é importante. Música 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 Música